Música Olá amigos e amigas, sou Ernesto Puglia Neto e hoje vou começar a falar sobre os domínios pessoais inerentes à liderança. Lembrando o que foi passado nos programas anteriores, o modelo de desenvolvimento pessoal que criei se baseia em quatro grandes competências. Liderança, inovação, flexibilidade e excelência. Cada uma dessas quatro grandes competências se subdivide em domínios pessoais que possibilitam a sua aplicação. Os domínios pessoais que influenciam na liderança são comunicação, inteligência emocional e relacionamento interpessoal. Esses domínios pessoais, por sua vez, se subdividem em outros ainda mais detalhados. A comunicação, por exemplo, se subdivide em comunicação eficaz, escuta consciente e feedback e percepção. A inteligência emocional se completa com a competência emocional. E o relacionamento interpessoal se divide em motivação e inspiração, confiança e trabalho em equipe. Da mesma forma que ocorre com a liderança, também é possível desenvolver esses domínios pessoais. Ou seja, podemos aprender a nos comunicar melhor, a desenvolver nossa inteligência emocional e a ter um relacionamento interpessoal mais saudável. É claro que as características individuais poderão facilitar ou dificultar a aprendizagem nesses domínios. E até mesmo o uso deles. Ao longo dos próximos programas, iremos tratar sobre cada um deles. Acompanhe por aqui na TV Osasco e nas mídias sociais que aparecem no seu vídeo. E aproveite para mandar suas dúvidas e sugestões. Conto com a sua participação e até a próxima. Acompanhe por aqui na TV Osasco e nas mídias sociais que aparecem no seu vídeo.